Maravilha, minha gente! Boa tarde, que lindo tá isso aqui Esse é o ensaio do Bloco Afro Holodum Em preparação para o Carnaval deste ano Avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, bobo 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 Avisa lá, bobo, sei lá, mais tarde Yes, vou me juntar o novo outro que é da alegria É determinado de vulcão Nós tão vindo em grupos, quatro cantos Do mundo em menos de um minuto, em segundos Os agente aqui, quem diz, é quem mais dança Os gringos afinar, todos na folia Os desses embalando, todo encanto Da canção, vagabando, os tambores traficam Que briga, não pensa em voltar Atenção, a primeira lista O beijo, o batom, que não vai mais faltar A espécie só que você identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, que eu vou Avisa lá, que eu vou chegar mais tarde Yes, vou me juntar o novo outro que é da alegria E é denominado de vulcão Um asco, doendo, os pagupantes Do mundo, em menos de um minuto e segundos E nossa gente aqui, quem diz, é quem mais dança Os gringos afinar, todos na folia Os desses embalando, todo encanto Da canção, vagabando, os tambores traficam Que briga, não pensa em voltar Afeição, a primeira lista O peso da mão, que não vai mais soltar Vamos de cima, pra ficar bonito mesmo Avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, que eu vou Avisa lá, avisa lá, bobo Avisa lá, que eu vou Aí, ó Já me deu Que eu quero aflar um pouco e tudo comigo É só levantar, reggae, ô louco Sentindo o tempo inteiro, caliente Brossando o tempo inteiro, calça e descudo No samba, no samba No samba, reggae Reggae No samba, no samba No samba, no samba No samba, no samba, no samba, no samba Reggae E samba Samba Reggae Sam Samba Andaregui, eu, sem fim do tempo inteiro, o caliente Sando em tempo, o calcinho desnudou No samba, velho, samba, divaí No samba, velho, samba, velho E samba, velho, samba, velho Egito, é, todo navega o menino, conseguidores de amor Egito, é, todo navega o menino, conseguidores de amor Encarnar, encarnar, cidade do tempo de amor Encarnar, encarnar, situare de um povo que nem mar Encarnado, encarnado, na cidade de um pinto de amor Encarnado, encarnado, santuário de um povo que lhe narra Defertite, 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 de Akenapu E todo o velho apresentava o reino do casal solar Defertite, defertite, de Akenapu E todo o velho apresentava o reino do casal solar A menor que saveram o rei, Akenapu Olhou o faraó, a 18ª dinastia Iniciou o culto de adoração ao sol Fundando em trevas, a religião mora até ilustar Agora que é o faraó, ele se permaneceu Destruindo o ferro de amor Adorar um único Deus, construiu Akenapu Horizonte do disco solar Dividindo opiniões e dos pavos de lá Egito, eterno, eterno O mundo navega o milho como seguidores de amor Egito, eterno, eterno O mundo navega o milho como seguidores de amor Encarnado, eterno, cidade de um pinto de amor Encarnado, encarnado, santuário de um povo que lhe narra Encarnado, encarnado, cidade de um pinto de amor Encarnado, encarnado, santuário de um povo que lhe narra Nefertit, 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 Akenapu O mundo veio a prestar o reino do casal solar Nefertit, 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 Akenapu O mundo veio a prestar o reino do casal solar Segundo a história é o reino, a menor que desceu Preocupado com a invasão e o poder dos mitinais Decidiu enviar um exagero pra conversar com o reino Para lhe pedir em casamento a sua filha O reino dos nata aceitou Enviou a princesa da Tueba Que chegou tão divina e atacou Que o senhor das duas terras O reino do lobo acabou A princesa desapareceu Então misteriosamente E quem sabe o que sucedeu O pai de Tueba acabou Casou-se com a Infertit Aquela que chegou Aceitando em sacerdotizar Que teve o velho arreinado O mando de Norte e Trebi Que fizeram de tudo Camogô e Teísta E a morrer O reino do mar é do mesmo sentido De uma morrer O reino do mar é do mesmo sentido Egito E o reino do mar é do mesmo sentido O reino do navela unil Com seguidores de amor Egito Egito E o reino do navela unil Com seguidores de amor Egito 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 Cidade do dito de amor Egito 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 Santo Aritio O povo Vilena Egito 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 Cidade do dito de amor Egito 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 E o reino do navela unil O reino do casal solar E a penadão unil E a penadão unil E o reino do casal solar Egito E o reino do casal solar Egito O mundo do navego aqui Como seguidores de a mão Recarna, Recarna Cidade do bimbo de amor Recarna, Recarna Santuário de um povo que lembra Recarna, Recarna Cidade do bimbo de amor Recarna, Recarna Santuário de um povo que lembra Aí ó Onde passa o boi? Onde passa o boi? Onde passa o boi? Passa, passa, amassa Onde passa o boi? Passa, passa, amassa Onde passa o boi? Onde passa o boi? Onde passa o boi? Passa, passa, amassa Eu quero sentir no seu corpo Colado do meu até o amanhecer Preta me levar contigo Para o paraíso Só tô com você Já mergulhei nos meus sonhos Com o que agora quero crescindar Tudo mistério do mundo Beleza, infinito O mundo do me mostra E aí Pode chegar, meu amor O mundo do É o swing do boi? Pode chegar, meu amor Pode chegar, cabelo azul O mundo do Como é que é, qualquer Onde passa o boi? Onde passa o boi? Onde passa o boi? Passa, passa, amassa Onde passa o boi? Passa, passa, amassa Eu quero sentir no seu corpo Colado do meu até o amanhecer Preta me levar contigo Para o paraíso Eu só cantou em você Já mergulhei no que eu sonho O campo E agora quero descender Tudo mistério do mundo Beleza, infinito Todo mundo do me mostra Pode chegar, meu amor O mundo do É o swing do boi? É o swing do boi? É o swing do boi? Pode chegar, meu amor É o swing do boi? É o swing do boi? São os livros e fazemos parte da sua cultura O mundo a cantar, pelo ânimo a sagitar O mundo faz parte da nossa literatura São os livros e fazemos parte da sua cultura O mundo a cantar, pelo ânimo a sagitar O mundo faz parte da nossa literatura Fui subindo o pedorinho, eu te ouvi o som Ele falava com clareza, os tesouros de um pantalão Os giritaram como um trovão, as cinco estrelas que se apagaram A sua chama queima mais forte, ele foi o Deus do pergou Faraão de tudo, não te amou 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 Eu disse a Fica, sem ser Sabai é o mundo assim É Manai, é Manai, é Manai Eu disse a Fica, sem ser Sabai é o mundo assim É Manai, é Manai, é Manai Manau, é Manai, é Manai, é Manai Ememor need many people in the room Á musica Com uma cultura Jovem toxicity São os livros e fazemos parte da sua cultura pessoa Linge com a culpa Minha A única Morehen Quando quero dançar, com a mão de açougueira Quando quero gigar, com a gente joga a tabuleira Eu conto reggae, me faz meditar No balanço que a vida me leva e eu quero estar Eu conto reggae, me faz meditar No balanço que a vida me leva e eu quero estar Mas pra pé levado, com a minha um lado Tua companhia, alegria em que eu sei Pois canta, mas cante do meu dia a dia E canta, mas cante do meu dia a dia Cantidance, cantidance, é balança de cantidance Esse balanço, o mundo é excitante Cantidance, cantidance, é balança de cantidance Esse balanço, o mundo é excitante É bom poder estar aqui à bebeira E saber que o amor como é uma força É coisa verdadeira Cantidance, cantidance, é balança de cantidance Esse balanço, o mundo é excitante Cantidance, cantidance, é balança de cantidance Esse balancinho O outro é excitante E joga no pensão Eu vou Pesca, peixe no mar, meu amor Pesca, peixe no mar, pesca a dor E no mar, o nosso é valor Vai nos guiar Vai nos guiar Joga, joga no pensão Eu vou Pesca, peixe no mar, meu amor Pesca, peixe no mar, pesca a dor E no mar, o nosso é valor Vai nos guiar Vai nos guiar Entra na minha julgada Correndo com a mar Entra na ponte da Maricana Entre a voz e a lua Se eu descer das que nos levam Eu vou recortar Vou puxando a minha rede Mariero Maramar Vou puxando a minha rede Mariero Maramar Mariero Maramar Eu a moça dos filhos do mar Mariero Maramar Mariero Maramar Eu a moça dos filhos do mar E já na lugar O anzol Eu vou Pesca, peixe no mar, meu amor Pesca, peixe no meu pescador E no mar, o nosso é valor Vai nos guiar Vai nos guiar E já na lugar O anzol Eu vou Pesca, peixe no mar, meu amor Pesca, peixe no mar, pescador E no mar, o nosso é valor Vai nos guiar Vai nos guiar Entra na minha julgada Correndo com a mar Negra grande da África E no mar, o nosso é valor Sobre a sonda que nos levam Eu vou me incomodar Vou puxando a minha rede Mariero Maramar Vou puxando a minha rede Mariero Maramar 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 Eita, coisa boa! Gostoso demais isso aqui, minha gente Maravilha! Ó, só relembrar, dia 21, a gente vai estar lá no parque da cidade. E se eu dou um louco, já vai chegar, dia 21, a gente vai estar lá no parque da cidade. E se eu dou um louco, já vai chegar, dia 21, a gente vai estar lá no parque da cidade. E se eu dou um louco, já vai chegar, dia 21, a gente vai estar lá no parque da cidade. E se eu dou um louco, já vai chegar, dia 21, a gente vai chegar, dia 21, a gente vai estar lá no parque da cidade. Já vai tocar aí, toque de mágica Eu tenho que querer, toque de mágica Pra balançar você, balé da raça E no embalo do louco dançar Eu tenho que querer, toque de mágica Pra balançar você, balé da raça Dançar, meu bem, querer, toque de mágica Pra quê? Balé da raça E no embalo do louco dançar Meu bem, querer, toque de mágica Pra balançar você, balé da raça E no embalo do louco dançar Meu bem, querer É nesse passo, é nesse balão No balão, se que dá água na boca A banda reggae, quando passa A gente segue, arrepia e vai cantar E se tu leve, 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 leve Essa magia passa o tempo, feito o ar Na cadáver, não ralas que o som do louco Já vai tocar aí, toque de mágica E no embalo do louco dançar E no embalo do louco dançar Meu bem, querer, toque de mágica Pra balançar você, balé da raça E no embalo do louco dançar Eu quero sentir o prazer Sentir o gosto puro da banda reggae E dar o mal a todos que perseguem Estar pelo mundo, eu tenho eles a cantar Mas eu tô no embalo Deixo pra cá só que dá dois rancor Quero ser livre como um beijamô E toda escola sem poder Eu quero ouvir vocês E a galera É, mas eu vou curtir o outro item Na sexta-feira Eu também vou te acompanhar Durante a vida inteira Durante a vida inteira Eu te seguirei E todos os caminhos que você passar Não diga, não deixa eu te acompanhar Vê se o swing mais eu quero é reggae Vê se o swing mais eu quero é reggae E a galera É, mas eu vou curtir o outro item Na sexta-feira I love you Eu também vou te acompanhar Durante a vida inteira É, mas eu vou curtir o outro item Na sexta-feira I love you Eu também vou te acompanhar Durante a vida inteira E é, mas eu vou curtir o outro item Na sexta-feira Eu também vou te acompanhar Durante a vida inteira Maravilha, gente! Obrigado! Alô, Narcizinho! E aí, papai? E aí, só a galera aí Vamos, já sei a galera! Vamos, meu irmão, toque duro Maravilha! Boa tarde, a galera! Olha pra isso Todo arrepiado O negócio vai ser a velha, viu, Manuza? Tamo junto Queria mandar um abraço aqui Ao nosso parceirão atacadão Né? Esse é um momento muito especial Na minha vida Porque, assim Eu, desde a criança Desde a criança Eu vi esse bloco Eu sempre escutei o Holodun E sempre dizia O meu pai e minha mãe Hoje meu pai tá no céu Falava aí Eu vou ser cantor desse bloco Eu sempre dei o meu coração Pro Holodun O meu coração Sempre foi Holodun Isso é de berço Vem na barriga da minha mãe Então, assim Quando eu canto pra vocês Eu canto com amor Eu dou o meu coração Pra vocês Beleza? O Holodun Tá no meu sangue Vocês são os especiais Na minha vida Pode ter certeza disso Beleza? Tamo junto sempre Vou sair pro dor Mãe quer mãe Nunca tu senti dor E cadê lá vou eu E lá vou eu Mãe Declara a nação Que o terrorismo Faz pra perto Manifestação E cadê lá